É isso mesmo, Haroldo. Na madrugada de hoje, mais um crime de homicídio registrado no município de Cacoal. Desta vez, na rua Mário Quintana, no bairro Vista Alegre. De acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência, o crime ocorreu durante a madrugada. E uma testemunha da situação, ou seja, ela havia escutado alguns disparos de arma de fogo, imediatamente acionou a polícia militar que esteve no local e constatou a veracidade dos fatos, ou seja, se depararam com um homem caído ao solo. Rapidamente, uma equipe do corpo de bombeiros foi ao local também e constatou que o homem já estava em óbito. A partir dessa situação, a perícia técnica foi acionada, esteve no local, realizou os trabalhos de praxe e, posteriormente, o corpo foi liberado à funerária de plantão. A polícia militar também realizou diversos trabalhos colhendo informações das pessoas ali nas proximidades para saber se havia alguma pessoa como suspeita ou se eles teriam visto alguma movimentação, quantos disparos haviam sido realizados contra a vítima. Todas essas informações foram colhidas pela polícia militar. A pessoa que foi assassinada foi identificada como Valdivino Pinheiro Amorim, de 34 anos. Já tem uma ficha criminal extensa aqui no município de Cacoal. Dentre os crimes, pesa contra ele uma situação que aconteceu há alguns meses em uma funerária da cidade, onde ele acabou ateando fogo em alguns veículos. A polícia civil agora trabalha para identificar quem foi o autor ou os autores de mais esse homicídio aqui no município de Cacoal. Pela manhã, uma arma foi apreendida e a polícia agora trabalha com a possibilidade de ser ou não a arma utilizada nesse crime. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. A polícia civil agora trabalha com o Jornalismo da TV Suruí. A polícia civil agora trabalha com o Jornalismo da TV Suruí.